Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o vídeo de hoje é sobre cabelo, sendo assim mais específica, sobre o meu cabelo. Ai gente, eu recebo tantas mensagens todos os dias perguntando a respeito do meu cabelo que aí eu decidi vir gravar esse vídeo e contar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, a respeito da minha coloração. Nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre a coloração e como eu faço, tá? Falo sobre a numeração, qual tintura que eu uso e como que eu faço pra pintar o meu cabelo, tá? Sou eu mesma que pinto o meu cabelo, desde sempre. Na verdade, minha mãe me ajuda muito. Tanto que a primeira vez que eu pintei de ruivo, tanto que a primeira vez que eu pintei de ruivo foi... Não fui eu, né? Foi minha mãe. Eu falei, mãe, tó, pinta aí porque você fica cagado, a culpa é sua. Mãe, obrigada. Obrigada, deu certo, deu certo, ficou lindo. Então se você quer saber o que eu faço pro meu cabelo ficar dessa cor, desse jeitinho, não sai daí e continua assistindo o tutorial, tá bom? Antes de mais nada, pera aí, para tudo. Dá um like aqui embaixo pra mim, por favor. Agora sim, vamos lá. Bom gente, então a gente vai começar, eu vou começar mostrando pra vocês o que a gente vai precisar pra estar colorindo o cabelo em casa, tá? E antes de mais nada, luvas descartáveis, porque mancha. Então sempre tem que ter a luvinha descartável, a gente vai usar também água oxigenada, então o ideal é usar luva. Aí eu compro esses pacotes que já vêm sem, essas luvinhas que são realmente descartáveis, usam e joga fora. Vamos precisar também desses potinhos de silicone ou mesmo de plástico pra fazer a mistura. E uma colherzinha de plástico também, que eu já ouvi falar que quando você usa metal acaba estragando a tintura, não sei se é verdade, mas eu não quis arriscar, então tudo de plástico e silicone. E um pentinho pra gente dividir o cabelo, desembarassar e tal. Agora na parte de coloração. Bom, todo mundo já sabe, não é segredo pra ninguém, que eu amo a coloração da Ígora, tá? Então faz um tempão que eu tô usando a coloração da Ígora e eu estou apaixonada, eu amo e sempre renovo meu estoque. Elas vêm nessa caixinha vermelhinha e na tampa vem o número, então quando você for procurar, procura o numeração aqui na tampa. Então eu uso a coloração mais o potencializador. A minha coloração, a numeração dela é o 8-77, o 8 é a altura que eu quero e o 77 é a nuance que eu quero. O 77 representa o acobreado. Na Ígora, tá? Outras marcas são diferentes as numerações. Então não se baseiem assim muito em um padrão de número, porque tem tintura que é diferente. Ok? Na Ígora, o 77 corresponde ao acobreado. E o potencializador é o 0-77, tá? Então eu uso a coloração 8-77 e o potencializador 0-77. Mais água oxigenada. Você pode usar água oxigenada a 30 volumes, ou você pode usar água oxigenada 20 volumes. Tá? Depende muito de como o seu cabelo reage. O meu cabelo, ele abre super rápido. No início, eu usava a 30, pra ele poder chegar no tom que eu queria. Mas agora que eu já tô no tom que eu quero, então eu mantenho com água oxigenada 20. Tá? Então depende muito do quanto você quer abrir o tom do seu cabelo. Ok? Eu gosto dessas duas marcas de água oxigenada. Na verdade, essa aqui, ela vinha com a tintura da Keratom que eu usava. Mas como foi no início, então eu usava 30. Água oxigenada 30. E ia sobrando as 20 volumes e agora eu tô usando. Tá? Mas a da Yamaha também é muito boa. Super indico. Essa aqui, por exemplo, ela tem queratina e semidilino. Então, fórmula estabilizada e perfumada. Ela é boa, ela agride. Claro, toda a coxigenada agride o cabelo. Mas não tanto. Tá? Então vamos lá, gente. O meu potinho tá aqui. Pra fazer a mistura, eu nem vou usar a luva. Tá? Eu vou colocar aqui a tintura. Vou colocar agora o potencializador, que é o 077. Vocês vão perceber que ele é mais amarronzado. Ó, a tintura, ela é bem laranjinha. Não sei se vocês conseguem ver, ó. É bem laranjinha. E o potencializador, por ele ser mais forte, mais concentrado, ele acaba ficando marrom, ó. Sendo, né? Marrom. Mas a hora que mistura, ele dá a cor ideal. Não coloco muito, tá? Da tintura, eu acabo usando meio tubo pro meu cabelo. E do potencializador, eu acabo dividindo em quatro. Usando um quarto, tá? Pro meu cabelo. Aí vocês tem que testar aí o que seria bacana pro cabelo de vocês. Agora eu venho com a água oxigenada. No meu caso, eu vou usar a 20. E vou começar a minha misturinha. A gente tem que misturar bem pra não ficar os gruminhos. Mistura bem mesmo. E vai ficar um alaranjado mais escuro, porque vai misturar o laranja da coloração com o marronzinho do potencializador. Vou colocar, então, as luvas. Bom, gente, tô aqui de cara lavada pra fazer esse vídeo, mas não ia passar maquiagem pra pintar cabelo, né, gente? Pelo amor de Deus. O que a gente não faz por essa mulherada aqui do YouTube bem de cara lavada nesse vídeo? Oh my God. Então, vamos lá. É, vou soltar aqui a minha jubinha. Bom, minha raiz já tá com um dedinho, ó. Um dedinho aí. Um pouco mais de um dedo. Vai. Mas já incomoda, né? Quem pinta cabelo de ruivo sabe o quanto incomoda essa raiz. O restante dele nem tá tão desbotado assim. Nossa, que cabelo aleado! Tá? É mais por causa da raiz mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar na raiz e vou só estender pro restante. Não vou pegar um monte de produto e botar aqui no comprimento do cabelo. Se o seu cabelo tá desbotando rápido, claro, você vai passar no cabelo todo. No meu caso, que a cor já impregnou no meu cabelo e não precisa tanto, então eu vou passar na raiz assim até aqui mais ou menos. E o restante eu vou só esticar pras pontas, ok? Então a minha misturinha está aqui, ó como é que ela fica. Ela fica um alaranjadinho, mais pro marrom. Gente, outra coisa, eu não uso pincel, tá? Não me adaptei com pincel, mas se você gosta de pincel, é bacana, tá? É que eu não me adaptei, tá bom? Eu aplico com os dedos mesmo, tá? Então eu vou começar aplicando. Deixa eu desembaraçar aqui o meu cabelo, né? Divide ele mais ou menos no meio. Mais ou menos não, né? Divide ele no meio. Assina direito, Luana. Gente, lembrando que eu não sou profissional, tá? Eu tô mostrando aqui o que dá certo pra mim, ok? Então vocês testem aí, se der certo, continua. Se não der, muda, assiste outro vídeo. Ou vai numa cabeleireira, numa profissional, pra te ajudar, tá bom? Então, ó, tua banheira pra aqui, ó. Então eu vou começar aplicando no centro do cabelo, aqui no meinho primeiro. Então eu pego assim, ó, nos dedinhos, divido assim, ó, e vou aplicando. Não me adaptei com pincel, gente, não adianta. Só uma mãozona mesmo. Dá uma massageada, ó, pra ele penetrar aqui. Tá, fez isso? Agora eu vou começar a fazer os contornos da minha cabeça, tá? Vou começar aqui, ó. Vou começar, vou pôr ele todo pra trás. Depois eu vou fazer aqui, tá? Calma. Então, ó, vou começar na frente primeiro, ó. Não adianta fazer lambança. Não adianta querer não fazer, porque faz. Então, ó, vou fazendo todo o contorno aqui da cabeça, as bordas, sabe? Da testa, atrás da orelha, eu vou contornando tudo. E sempre massageando, tá, gente? Pra entrar, pra penetrar ele no meio dos fios, aplica e massageia. Tá, depois que eu fiz todo o contorno da minha cabeça, agora eu vou começar a entrar aqui pro meinho, tá? Como que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu pentinho e vou começar a dividir, ó. Divido essa parte. E a frente. Divido aqui mais uma parte. Depois que a gente aplicou na parte de cima, a gente vai pra parte de trás. A gente vai fazer a mesma coisa, vai dividindo, tá? Pode usar o pente, o dedo, que vai achar melhor. Tá, então eu vou dividir. Ó, vou erguer assim. Tá vendo? E vou aplicar. E depois eu vou dividindo mais pra baixo, erguendo mais cabelo. Pronto. Então o couro já tá todo com tintura. Só pra garantir, né? Sempre fazendo a massagem pra tintura penetrar em todos os fios. Ai, como eu tô soando, gente. Tá muito calor. Calor ainda com essa lâmpada, com essa luz aqui na minha casa. Então tá. Fiz isso. Ai, agora eu vou começar só a puxar pras pontas o que já tem, ó. Fazendo isso, eu vou, volto a massagear. É muito importante, gente. Já falei, mas eu vou repetir. É muito importante massagear pra entrar no meio dos fios e não faltar. Não ficar manchado lá do meio. Ó, nas pontas, pode ver que não tem quase nada, ó. Se eu coloco sempre água oxigenada e trago pras pontas, as pontas vão ficar podres. Então eu evito ao máximo. Só vou estendendo mesmo. Chega nas pontas, mas bem pouquinho, ó. Quase seca as pontas, tá? Mas isso porque o meu cabelo já tem tintura impregnada, então não precisa realmente passar tintura aqui, tá? Se o seu estiver bem desbotado, tem que passar em tudo. O meu eu deixo 30 minutos, tá? Se eu não me engano, na caixinha eu venho marcando 40. Mas eu testei no meu cabelo, 30 dá certinho. Então eu deixo 30. Quanto menos eu deixava oxigenada no meu cabelo, melhor, né? Podrece mesmo. Então no meu cabelo eu deixo 30, você vê aí o quanto de tempo você precisa deixar. Bom, gente, muitas, muitas... Eu recebo muitas perguntas a respeito de se eu passo tinta na minha sobrancelha. Não, eu não passo tinta na minha sobrancelha. Eu prefiro deixar ela no natural mesmo e corrigir só com sombra. Eu misturo um pouquinho de sombra marrom, um pouquinho de sombra laranja, dá aquele tom que dá até a impressão de que eu pintei, mas eu não pinto, tá bom? Bom, gente, depois de 30 minutos eu tomei meu banhinho, lavei o meu cabelo e vim aqui secar com vocês, tá? Sempre procura usar uma, pelo menos nas primeiras lavagens, usar uma toalha velha. Porque solta muita tinta na toalha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Olha só, gente, como que fica a minha toalha toda manchada. Então eu pego uma toalha velha só pra isso. Vou enxugar bem pra tirar o máximo de água que eu conseguir. Ó, já dá pra ter uma noção da cor, né? Olha só, gente. Ai, adoro. Eu não vou nem fazer escova, tá, gente? Pra ir mais rápido. Vou só bater o secador mesmo. Bom? Então vamos lá. Bom, gente, eu sequei aqui, então, só com o secador. Mas quando eu seco com o secador, assim, vou bater no secador, o meu cabelo fica meio oriçado, ó. Vocês conseguem ver? Ele fica tendo... Parece uma espiga de milho. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Daí o que eu faço? Eu pego a chapinha e vou passando assim só pra dar uma alinhadinha. Tá? Não sei se vocês têm essa mania. Eu tenho essa mania. Vou pegar a chapinha e passar assim do meio pra baixo, sabe? Só pra alinhar os fios. Eu tenho essa mania, ó. Bom, gente, eu amo essa coloração da Ígora. Eu acho que ela é maravilhosa. Ela dura muito no meu cabelo. Desculpem, eu tá brilhando, mas é que eu tava secando o cabelo, então soa um pouquinho, né? Um pouquinho soa mesmo. Ainda mais com esse calor. Então, eu amo essa coloração da Ígora. Tá? Então, voltando ali, a minha, a que eu usei é a 8-77, mais o potencializador que é o 0-77, tá bom? Então, assim, gente, falando assim, vou falar bem rápido pra quem tem dúvidas sobre comprar, qual numeração comprar, tá? Então, assim, se baseia sempre na numeração, assim. Antes do ponto vai ser sempre a altura da cor que você quer. Por exemplo, o meu tom é o 8, tá? O tom 9, antes do ponto, tá? Antes do ponto, ele vai ser mais claro do que esse tom, tá? E o número 7, antes do ponto, vai ser mais escuro. Então, quanto mais baixo for o número, mais escuro vai ficar o seu cabelo, tá? Então, se você quer abrir bem o tom do seu cabelo, você vai subindo a numeração antes do ponto, ok? A numeração, depois do ponto, ela define a nuance que vai dar no seu cabelo. No caso da ígora, ela é diferente das outras colorações. Na maioria das colorações, o acobreado é o ponto 4. Na ígora é o ponto, é o traço 7. Então, se você for comprar da ígora, procura sempre o traço 7, tá? No caso, o meu é o 7, 7. São dois números depois do ponto, tá? Se você for comprar da Keraton, da Kert, de outras marcas, vai ser sempre o ponto 4, o acobreado. Então, meninas, eu vou mostrar aqui, uma última vez pra vocês, como ficou essa cor. Olha só como ficou na raiz. Tá cor na raiz. Nossa, eu tô soando, tá muito calor. Ó, vou abrir aqui pra vocês verem como ficou na raiz. Como ficou atrás. Ai, comercial agora, propaganda. Ai, gente, de novo, de novo, ó. Ó, na câmera. Vou colocar na câmera lenta agora, hein. Adorei. Ai, gente, retornado, né? Então, meninas, pra quem queria saber, é isso, não tem muito segredo. O segredo, na verdade, é a tintura que eu uso. Vocês viram que eu aplico, assim, bem, bem, assim, chutado mesmo, não tem técnica nenhuma. Não uso pincel, uso só a mão. Só bota uma luvinha ali pra não manchar as unhas e vai que vai, tá? Então, assim, o ideal é... Se é a primeira vez que você vai aplicar, claro, o ideal é você ir num profissional. Porque não é, assim, o que deu certo pra mim, pode ser que eu não dê pra você. Porque a cor do cabelo de cada um é diferente. O meu cabelo é claro, então ele abre super rápido o tom. Se o seu cabelo é mais escuro, vai precisar mudar a água oxigenada, mudar a quantidade, mudar, talvez, a numeração, tá? Aí, assim, vai as primeiras vezes num profissional, que ele vai te passar todas as dicas. E depois, pinta em casa mesmo. Ou se você é louco, assim, igual eu, já de cara, pá, a primeira vez eu dei pra minha mãe. Mãe, comprei a tinta, tá aqui, pinta pra mim. Ela ficou apavorada, né? Porque se ficar cagada, a culpa é dela, né? Mas deu tudo certo e daí por diante eu mesma pintei meu cabelo. Claro que, assim, no início nunca fica a cor que a gente quer. A gente tem que ir adaptando pra ir chegando no tom que a gente quer, né? De início eu usava o 7.4. Então ele ficava um pouco mais escuro. E aí eu fui aumentando, mudando, mudando as marcas, até que eu cheguei nessa que eu amo e que eu não mudo mais por nada nessa vida. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz de coração, quis tirar todas as dúvidas, porque eu recebo muitas perguntas todos os dias a respeito da cor do meu cabelo, como eu faço, quem faz. Então eu quis fazer esse vídeo pra tirar todas essas dúvidas pequenas, ok? Então antes de mais nada, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, que como vocês sabem, ajuda muito na divulgação do vídeo. Para um pouquinho aí, ó. Clica ali embaixo no gostei. Tô esperando, vai lá. Clicou? Muito obrigada de coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e dá um pulinho lá no blog, que lá também tem um post complementando esse vídeo, falando um pouquinho sobre a numeração. Tem fotinho do cabelo, fotinho da tintura, se surgiu alguma dúvida da coloração, eu vou deixar a foto lá no blog também, tá? É www.blogflordemulher.com.br. Eu vou deixar aqui, ó, pra vocês. Bom, pessoal, é isso. Então vou me despedindo por aqui. Um grande... Ah, se surgiu alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários pra mim, que aí eu faço um segundo vídeo respondendo as dúvidas que surgiram a partir desse vídeo, ok? Então vou ficando por aqui. Um big beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.